Essa batalha foi realizada com o apoio de Tsunami Energetic Drink, Music Pro e do grupo de apoiadores André e Rogério. Osama foi realizada com o apoio de Tsunami Energetic Drink, Music Pro e do grupo de apoiadores André e Rogério. É uma turma pra ganhar sem brincadeira Respeita a religião que é afro-grasileira Não é do mais tempo, você não vizosa Mas o doficante que é branco da bunda branca Na verdade ele é o seu jacaré Mano, arrima agora, vou explicar pra tu É, cê só ficar em casa não tá bom Batendo, batendo, cê fala Hey, baby, tio Hey, no dobozinho Você que é jacaré, só se defende pro cú No dobozinho Você que é jacaré, só se defende pro cú nom,nom,nom,nom,nom,nom,nom,nom,nom,nom,nom,nom,nom Esse é jacaré, mas não tem Esse é espelho no seu Tá forte, que mac ta embolando Mas só a morte Tá ligado, mano, é só parada Meu cru não tem veneno, mas a mina nerva uma picada Gente não vim a senhaa Onde o bota na minha frente como escrito uma picada Você falou que pegou Acabou? Conclui Acabou, mas não acabou ainda Tá certo? Você tem que sair, sair Ráudio, ráudio Ráudio, ráudio, ráudio Então vamos pra vocês chamar bonita marido para o Antônio Tá chorando o meu parceiro Me ganha no segundo e não resolve no terceiro Essa é a minha parada Tenho disposição pra tampar contigo A porrada Ele disse que pegou a minha mina É tranquilo Só que a nego é esse, tu beijou a moça dele Cês sonhem de si, mano, meu plank Esse aqui é o congetido de uma plica que está delu P Jennifer A da Kadella que nova ser caceta Ele levou muita sereite pra sorrir o sangue contra ela Eu levi a frase na troca de elite Loleu muita caceta e virou uma Kadella Olha quem... Chega pra trás Mas não sabe que você está perdendo a linha É porque eu quero que você chegue pra trás Porque você está perdendo o bafo de pica minha A sua mina me falou que você era maneiro E mandava bem improvisada Eu perguntei por que você largou ele Ele falou ela, ele tem bafo de rola cansada Esse bafo não é maneiro Ai que meu parceiro, você quer falar de língua só toda hora? Melhor você largar o rap e virar a sua vida Ah, você que gasta minha mina, por quê? Se a mina aqui tu pega a senta do assunto é a ACD Eu não queria gastar isso Mas sabe, eu errei na rima, mas é compromisso Ah, bem no DVD, ninguém entendeu o que você falou Irmão colou de ACD Tá ligado o que eu perguntei Se a porra é batalha do tanto, você vai lá pro teletor Essa rima aqui vai ser para matar você Até desistir de menor do que você Ah, o que eu tô falando É tão deficiente rima e você não tá rimando Que maneiro O que é que você é então aqui, meu parceiro? O que eu estou falando Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Tá muito mal que eu tenho medo Deixa eu ver, vai Tá mal, agora sim, porra, agora sim Vou, 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 vou Tá nervoso, tá nervoso Tá nervoso, tá nervoso Melhado para saber aí, você é muito feio Quando Deus te deseou, o Rick Beck subiu Acabou que os que levou e olhou a menina que saiu Fica rojinho no regra, ó, ó, ó Quando Deus me desenhou, ele tava namorando Quando Deus te desenhou, ele tava se drogando Ele tava se drogando, é muito improvivado Quando Deus te desenhou, ele já tava drogado Vai ter mais uma, vai ter mais uma, vai ter mais uma Tu falou que é decorada a tranquilidade, meu mano Só que essa rimazinha foi viagem Logo tu reclamando de decorada, meu mano Você que decora mais que mergueira de vídeo, de maquiagem Até essa é decorada, por isso que você gosta e passa o senhor morada Mano, a que namorou sua rima é mais decorada que árvore de Natal É só daí que foi decorada, improvivado Já ouve há tempos e tempos, há tempos, você sabe? Aí, cê tá entendendo que eu tô aqui, pariu Vou descer as catarassas dentro desse barril Essa rima é até pro passado Tá ligado, mano? Tenho certeza, meu mano Só que quando você viu Até pro passado eu já tava lindo E você lá se nasceu Nada a ver Não sei o que você falou, meu mano Cê sabe, eu te admiro Você até tem gol Mas quer me ganhar? Entra na máquina do tempo Volta no tempo e traz você na época que era bom Tem, tem, tem Vai, barulho, pra quem gostou dessa batalha Não gostou Vai, barulho, pra quem gostou dessa batalha Então, diretamente, eu quero barulho e bom pronto para o Samurai Não, barulho, pra Malagueta Malagueta Sem mais delongas, Malagueta classificado para a próxima tarde Obrigado! 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 Obrigado.